Se você convive com uma pessoa narcisista ou apenas uma pessoa que seja egocêntrica, manipuladora, uma pessoa que faz chantagem emocional, uma pessoa que é exploradora, uma pessoa que de alguma forma te cansa, o convívio é muito cansativo, por favor, preste muita atenção nesse vídeo, porque eu vou compartilhar com você hoje cinco frases que são muito assertivas e respeitosas para você usar quando precisar estabelecer limites nessa pessoa. Dependendo do tipo de vínculo que você tem com a pessoa, independente da pessoa ter ou não o diagnóstico de transtorno da personalidade, mas aqui sendo um pouco mais abrangente, quando a pessoa tem características egocêntricas, narcisistas, de grandiosidade, dependendo do tipo de vínculo que você tem, seja porque a pessoa é sua mãe, seu pai, de repente até filho, mas amigo de longa data, um cônjuge com quem você tem um filho, é muito difícil não ter mais nenhum tipo de contato com a pessoa. Você inevitavelmente vai precisar ter algum grau de convivência e justamente por isso, porque você precisa ainda assim interagir com a pessoa, é muito importante que você aprenda também estratégias para estabelecer limites. No vídeo que eu vou deixar listado aqui no card, que eu postei recentemente, eu compartilho um passo a passo com quatro estratégias para você cuidar de si e estabelecer limites de forma um pouco mais saudável. E nesse vídeo, então, eu vou compartilhar cinco frases para que você, na comunicação direta com o narcisista, você aprenda a colocar limites. E a primeira frase, então, é você tem todo o direito de acreditar nisso. Seja porque o narcisista está tendo algum grau de paranoia, está duvidando do seu caráter, ou porque ele está querendo imputar em você um grau de uma certa dívida moral que eles têm, bom, a tentativa de fazer acreditar que se não fosse por ele, pela ajuda impagável dele, pelo conhecimento, pela nobreza, por qualquer coisa, você nem teria nascido assim, a pessoa é indispensável na sua vida. Então, não tem por que tentar argumentar isso, não tem por que tentar dizer que a pessoa fez algo trivial, ou qualquer coisa, ou tentar explicar que a pessoa fez, de repente, de forma genuína, agora você não tem necessariamente uma dívida impagável com ela, enfim, apenas deixe claro, bom, beleza, você tem todo o direito de acreditar nisso, não vou nem entrar no mérito, se você está certo, se está errado, por que você está certo, por que está errado, apenas fique aí com a sua crença, está tudo bem, eu respeito o seu direito. Sabe, é uma forma de você não ser reativo, eu sempre oriento que você não tenha picos de raiva, de agressividade, não tente gastar muita energia também, explicando racionalmente, apenas respeite a pessoa, deixe ela com as suas crenças e convicções e respeite o direito que ela tem de acreditar nisso. Nessa mesma linha, é comum que o indivíduo com essas características, ele projete sobre nós certas emoções que muitas vezes são desagradáveis, como raiva, como tentativa de controle, como ciúmes, como sentimento de injustiça, provocações, enfim, então é importante que a gente respeite também. Olha, eu respeito o direito que você tem de sentir raiva, eu respeito o direito que você tem de achar que eu estou fazendo isso, que eu, sei lá, por exemplo, que eu estou muito ocupado trabalhando porque eu sou injusto com você, porque eu sou ingrato, qualquer coisa assim, mas se você quer ter algum grau de relacionamento comigo, por favor, expresse isso com respeito. Eu respeito o direito que você tem de sentir raiva, por exemplo, mas não ouse alterar a voz comigo, não ouse me tratar com falta de respeito, porque senão eu não vou ter mais nenhum grau de relacionamento com você. Deixo isso muito claro. Sempre respeitando o direito que a pessoa tem de sentir aquilo. Primeiro porque a gente não controla, né? A gente não controla nem o que a gente mesmo sente, quem dirá o que o outro sente. E segundo porque é importante, é uma demonstração de empatia. É uma demonstração importante de respeito que muitas vezes o indivíduo que desenvolve o transtorno da personalidade narcisista não teve ao longo da sua infância. Então, demonstrar que você é habilidoso socialmente, que você tem empatia, é muito saudável e valioso para essas pessoas também. A terceira frase, então, quando ele estiver mentindo, tentando te manipular, ou tentando fazer o famoso gaslighting, né? Você fala para ele o seguinte, olha, nós dois sabemos exatamente o que você pensa a respeito disso. Ou nós dois sabemos exatamente o que aconteceu nessa situação. Quando você percebe que a pessoa está querendo distorcer a realidade, está querendo colocar sobre você uma culpa, né? De algo que você não fez, ou está querendo fazer acreditar que ela é superior a você, que você sente ciúmes e ela não, que você sente raiva e ela não, qualquer coisa assim, diga a ela com total segurança. Olha, nós dois sabemos muito bem que as coisas não são exatamente assim. Então, de uma forma respeitosa, claro, sem demonstrar raiva, sem demonstrar a tentativa de disputa de poder, de força, de nada disso. Mas, deixe claro, então, que você sabe o que ela pensa. Isso é muito importante. Deixar claro para a pessoa que é narcisista que você a conhece, que você sabe quais são as suas intenções, que você sabe, você consegue perceber que, apesar de ela tentar te persuadir do contrário, ela tem ali o interesse de manipulação, o interesse de obtenção de vantagem, ou que ela tem algum conflito de interesse. Muito importante também deixar isso claro para a pessoa. A quarta frase você pode usar quase que diariamente no convívio com uma pessoa que faça parte da sua vida, porque, com certeza, ela vai criar muitas situações assim. É você dizer a ela que você não tem controle sobre o que ela pensa e sobre o que ela sente. Porque é muito comum o indivíduo com traços narcisistas, ele querer projetar sobre você a responsabilidade de deixar o satisfeito. Então, se ele está insatisfeito, a culpa é sua. Se ele está triste, é porque você causou a tristeza nele. Se ele está se sentindo abandonado, é porque você foi injusto, você foi ingrato, você causou um trauma na vida dele e assim por diante. Então, é importante que você diga com total segurança. Olha, eu entendo que você interprete as coisas dessa forma, mas eu não tenho controle sobre o que você sente ou pensa a respeito disso. Eu fiz aquilo que eu pude fazer na situação, aquilo que eu acreditei que era certo. Sinto muito se você ficou magoado, sinto muito se te causou danos, mas não é minha responsabilidade. Eu posso ficar frustrado por dezenas de coisas das quais eu não tenho controle, você pode ficar frustrado por dezenas de coisas das quais você não tem controle, mas não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é identificar aquilo que me deixa frustrado e lidar com isso. Da mesma forma a sua, você, enquanto adulto, tem a responsabilidade de identificar aquilo que te deixa frustrado e lidar com isso. É claro que eu não vou deliberadamente causar danos a você. É claro que eu não vou deliberadamente invadir a sua propriedade privada e te causar dano. Tocar em você, te agredir, te ameaçar, te coagir, te furtar, nada disso. Agora, nós dois sabemos que não foi isso que eu fiz, então, por favor, seja adulto e assuma a sua responsabilidade que eu assumo a minha. Isso é muito importante também para que você, na tentativa de buscar a aprovação do narcisista, não fique preso ou presa nesse ciclo de manipulação. Então, deixe claro. Óbvio, sempre aberto ao diálogo, sempre aberto a ouvir como a pessoa se sente. É importante ter empatia, de fato, e identificar quando o nosso comportamento não é bem-vindo, quando o nosso comportamento causa frustração à pessoa, causa algum incômodo, e mudar isso e ter controle para a gente modular o nosso comportamento, mas, de fato, em última instância, nós não somos responsáveis pelo que a pessoa pensa ou sente. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Nada além disso. E a quinta frase, que também é muito importante que você utilize, né, quando o narcisista estiver tentando te coagir, te persuadir, enfim, é que você interrompa discussões que sejam muito prolixas e que sejam muito cansativas para você. Especialmente quando você perceber que tem ali um desprezo, que tem ali uma humilhação. Deixe muito claro a ele, olha, se você não se importa, de fato, com como eu me sinto, eu prefiro que a gente nem tenha essa conversa. Então, se você não se importa com como eu me sinto e vai continuar me interrompendo, vai continuar me invalidando, então, eu honestamente acho melhor nem ter essa conversa. Sabe? Às vezes a pessoa, ela supostamente está querendo resolver um conflito, mas, na verdade, ela está ali te humilhando, te expondo, te coagindo, e não está tendo nenhuma mudança producente mesmo no comportamento e na interação. Então, deixe claro a ela, olha, eu tenho uma relação com você, seja ela qual for, de amizade, uma relação conjugal, uma relação profissional. Suponho que nós tenhamos objetivos em comum, qualquer que seja a relação, ela é mantida porque há uma certa afinidade, pelo menos um objetivo, e suponho que nós dois tenhamos, então, o mesmo interesse nesse quesito. Agora, se você é na tentativa de resolver um conflito, você não se importa com o que eu sinto, com o que eu penso, vai ficar me interrompendo, vai ficar alterando a voz comigo, honestamente, eu acho que nós dois ganhamos muito mais não tendo essa conversa. Isso interrompe aquele ciclo de manipulação, aquele ciclo de humilhação, depois que pode levar ao descarte, e deixa você numa posição mesmo de estabelecer um limite. Olha, se você não quer mais se relacionar comigo porque acha que o que eu fiz foi intolerável, beleza, mas se você quer se relacionar comigo tanto quanto eu quero, mas você não está disposto a me ouvir, a me entender tanto quanto eu estou, a conversa não vai ser produtiva, não vai ser justa, não vai ser saudável. Então, é melhor que a gente interrompa por aqui. É uma forma também de você colocar um limite, sabe? Então, queria ouvir de você agora, se essas cinco frases que eu falei aqui fazem sentido para o que você vivencia e acha que podem ser utilizadas, e se você tem alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu vou gravar um vídeo em seguida sobre gaslighting também, sei que é um tema que já é bem abordado aqui no YouTube, mas eu quero saber de vocês, quais são as dúvidas que vocês têm acerca do gaslighting, o que vocês acham melhor, como identificar, como lidar com isso, o que fazer quando você é vítima disso, o que você acha mais importante. Deixe aqui nos comentários também, que eu levo em consideração quando for gravar esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho